Oi gente, tudo bom? Eu vou criar uma animação de onde eu... Oh my gosh! Esqueci de estar... Eu começo já assim... Eu sei por isso menos... Eu gostei do jeito dele... E aí amiguinhos e amiguitos... E aí... Esse vídeo é patrocinado por ninguém... Mas toma lá que o bicho me patrocina aí... Por favor... Youtube... Fale comigo aí... Por favor... Roda toda... Todas as famílias aí... Por favor... Me dê um pouco de dinheiro... Que eu tô precisando... Pra comprar uma nova atualização do Blau... Aí... E aí... E se alguém estiver vendo... E se não é inscrito... Por favor... Se inscreve... Hoje é meu aniversário... Mas eu acho que a hora que o aniversário não vai ser... Meu aniversário... XXIV de abril... Vinte e quatro de abril... Sério... Se... Se... Se inscreve... Se inscreve... Se inscreve... Se inscreve... Se inscreve... De abril... Algum... Altra data... É... Que tatasa... Tá... Ok... E aí gente voltei Voltei mesmo Cheguei Meu Deus do céu Céu, céu, céu Céu, céu, céu Céu, céu, céu Meu Deus do céu E aí tô fazendo o menu E tô falando em primeiro lugar Isso aqui não vai lançar Porque eu não sei mexer em configuração E se lançar é porque eu tive ajuda Eu não sei mexer em configuração Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Fica aí.